Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O Violão Brasileiro Os Pioneiros Rogério Guimarães e Mozart Bicalho 7 de setembro de 1922, centenário da independência e data da primeira transmissão radiofônica no Brasil. Depois do discurso do presidente Epitácio Pessoa, ouviu-se uma transmissão da ópera O Guarani de Carlos Gomes e, recém-chegados de Paris, Pixinguinha e os Oito Batutas. No plano musical, o rádio, nos seus primórdios, trazia uma tentativa de difusão da música clássica. Mas quando as transmissões comerciais começaram, poucos anos mais tarde, o rádio transformou-se no grande veículo de difusão da música popular gravada. A partir da década de 30, desenvolve-se uma linguagem própria, com folhetinhos, futebol, música tocada ao vivo nos estúdios, programas de auditório e de calouros, um formato que persiste na TV digital do século XXI. Na disputa pela audiência, as rádios tornaram-se os maiores empregadores de músicos no Brasil. Cada uma mantinha uma orquestra que acompanhava as estrelas e um grupo mais ágil chamado Conjunto Regional. O grupo regional nada mais é que uma evolução do formato do choro mais básico, flauta, violão, cavaquinho e pandeiro. O nome regional é fruto do hábito de muitos desses grupos se apresentarem trajando roupas típicas. Os regionais tinham uma habilidade essencial para o ritmo frenético dos programas de calouros. Conheciam e tocavam tudo de ouvido e não precisavam de arranjos escritos, só precisavam saber o tom da música e acertar a introdução. Alguns destes grupos atingiram um nível artístico excepcional e ainda são o fundamento camerístico, por assim dizer, da nossa tradição de arranjo de música popular. Entre os muitos grupos liderados por músicos como Pixinguinha, Benedito Lacerda ou Luperce Miranda, um se destacou pelo refinamento, o regional de Rogério Guimarães. Acontece que Rogério Guimarães era muito mais que um líder de regional. Ele foi um músico completo, bom compositor, produtor musical de visão e um solista de formidáveis recursos. Ele nasceu em Campinas, em 1900, vinha de uma família de militares e mudou-se para o Rio de Janeiro para cursar o colégio militar. Ali, ele começou a aprender violão sozinho aos 15 anos. A Cidade da 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 C O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?